Recentemente, eu tenho recebido através do meu Instagram, vários pedidos de inscritos aqui do canal falando pra eu falar sobre um site que te paga através de assistir vídeo, responder pesquisa, baixar aplicativo, indicar amigos, enfim. Eu já conheci um pouco desse site, não desse site, mas algo parecido com ele, inclusive eu já até trouxe aqui pro canal. Acontece que assim, de cara, a minha opinião referente a esse assunto é você tem que ter muita paciência pra ganhar dinheiro aqui. Funciona? Funciona, mas você tem que se dedicar demais e você tem que ter paciência demais pra conseguir ganhar algum troco aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Pra quem não me conhece, o meu nome é Ricardo Brandão e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. A única coisa que eu vou te pedir aqui, se possível, é que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e se gosta desse tipo de vídeo, deixe um like que me ajuda demais. E sem contar que isso é tudo de graça, é uma força que você me dá pra incentivar eu a continuar trazendo conteúdo aqui pro canal, beleza? Então agora sem muita enrolação, eu vou compartilhar minha tela com vocês pra dentro desse site porque ele é interessante, mas como eu disse no começo do vídeo, você precisa de paciência demais pra conseguir ganhar alguma coisa. Então vamos lá pra dentro do site. Muito bem, pessoal, estamos aqui dentro do site que é o cashio.co e ele é um site, gente, que eu já falei de outro aqui, né? Tem um tempo que eu falei de um site parecido com ele e dá sim pra gente ganhar alguma coisa aqui, mas exige da gente muita paciência e muita dedicação. A maioria desses sites, gente, que quer te dar algum dinheiro através desses métodos, né? Que é ver vídeo, responder pesquisa, instalar aplicativos, normalmente eles têm parceria com todas essas empresas que eles pedem pra você usar e te pagar comissão por isso. Acontece que é muito pouco a oferta que existe pra te pagar de acordo com as tarefas que você faz. Então eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, quando você entra aqui nesse site, o próprio site te dá uma ajuda, né? Pra fazer você bater a meta que você mesmo estipula. Por exemplo, eu aqui entrei no site, fiz o meu cadastro, validei a minha conta. Essa é a minha conta. E pra que eu estipulei um valor que eu gostaria de ganhar no site? Eu coloquei logo 20 dólares, mas você pode colocar 1 dólar através do PayPal que você vai colocar aqui e ele vai te orientar que você falta tantos pontos pra bater a meta que você mesmo estipulou. Acontece que, por exemplo, esse daqui é a meta que eu coloquei. 2.280 pontos é o que falta pra eu bater esses 20 dólares. Gente, pra que você consiga esses pontos, você tem que fazer muita coisa. Por exemplo, lá eu vou assistir vídeo, que é o que eu acho mais fácil, porque você não tem que preencher nada e é só colocar o vídeo pra rodar lá e esperar acumular o ponto. Além de você clicar aqui, por exemplo, você tá aqui, aí você vem nessa opção, AdSense Media, aí você clica em AdSense Media, você vai pra essa tela e você coloca vídeo. Aí aqui vai te dar as opções. Pra você conseguir ganhar algum ponto, você vai ter que fazer um outro cadastro, por exemplo, na Raidau TV ou qualquer outra plataforma que vai te pagar uma comissão pra você assistir aquele vídeo. Então, já é mais um cadastro que a gente tem que fazer e isso nos ocupa tempo e é um pouco chato. Obviamente, gente, que se você tá focado em ganhar dinheiro na internet, isso aqui são passos que a gente pode fazer e não tem tanto tempo, né, pra gente perder e que vai nos trazer um certo resultado. Mas, por exemplo, você vem aqui na Raidau TV e você clica em um vídeo desse. Eu não vou clicar porque vai abrir um vídeo e eu tô arriscado a tomar uns direitos autorais. Você assiste um vídeo, de repente, de 5 minutos e você ganha 1 ponto. Ou seja, a minha meta, que é de 20 dólares, eu preciso de 2.280 pontos. Olha quantos vídeos eu vou ter que assistir pra conseguir bater essa minha meta. Então, esse é o ponto que eu tô falando pra vocês. Obviamente, você pode ver vários vídeos, né, e você pode juntar todos eles no fim do dia e ver quantos pontos você faz pra bater a sua meta. Então, por exemplo, você vai lá, assiste um vídeo, aí você vai lá, responde uma pesquisa, aí você vai lá, faz um desafio, você vai lá e se cadastra no Facebook ou no Twitter, né, linka a sua conta com a conta que você tem aqui da Cash e você acumula no dia, sei lá, tô dando um exemplo, tá, 100 pontos. Pode ser que você consiga fazer mais, isso depende da sua dedicação. Mesmo assim, eu vou demorar quanto tempo, isso é a minha meta que eu estipulei, 2.280 pra conseguir ganhar esses 20 dólares. Então, é essa a questão que eu quero falar pra vocês. Sem contar que responder pesquisas na internet, gente, isso aqui é extremamente chato, porque a maioria das pesquisas que o próprio site te oferece, ela acaba não funcionando. Ou melhor, surge uma pesquisa pra você lá e você começa a responder, até então você está apto a responder aquela pesquisa. A maioria delas, pelo menos eu, não tive tanta sorte em responder pesquisas, já aconteceu sim de ir até o final e ganhar a comissão. Mas, a grande maioria, eu começo a fazer a pesquisa e depois que eu fico 3 ou 4 minutos respondendo a pesquisa, ela simplesmente fecha e fala que eu não estou apto, ou que aquela pesquisa esgotou o tempo pra que as pessoas respondessem, né? O número de pessoas pra responder já foi atingido. Então, ou seja, eu perdi 4, 5 minutos naquela pesquisa e não ganhei absolutamente nada. Isso não acontece só em uma. Parece que, não sei pra vocês, mas pra mim, a maioria das pesquisas que eu respondi, eu não tive sucesso. De cada 10 pesquisas que eu coloquei pra responder, eu conseguia uma ou duas. Ah, já é alguma coisa? Já é alguma coisa, mas eu coloquei 10 pesquisas pra responder. E só duas, o saldo não é tão interessante, não é tão positivo. E aí que mora o problema, na verdade. Obviamente, outras formas de você ganhar dinheiro é você baixa aplicativo de jogos, você joga esses jogos, bate tantas metas dentro desses jogos e os pontos, você depois se fere pra cá. Mas é o que eu tô falando. Você não para só no cadastro aqui desse site. Você tem que envolver mais outros tantos cadastros, outros tantos aplicativos baixados pra conseguir acumular ponto. Não estou falando que o site aqui é golpe. Longe disso. Você consegue sim. Eu já vi muitas pessoas que se dedicaram aqui pra conseguir ganhar o valor que ele oferece. Só que isso demora demais. Essa é a minha questão. Obviamente, como eu falei pra vocês, caso vocês não queiram demorar tanto como eu aqui coloquei pra demorar, que é os 2.280 pontos pra 20 dólares, você pode colocar 5 dólares, né? Se essa é a sua meta, se você vai ficar satisfeito com isso aí, coloca lá e vai fazendo aos poucos. Obviamente, você pode juntar esse site aqui com mais outros sites e com isso conseguir fazer uma renda extra interessante. Inclusive, eu já fiz, né? Eu fiz uma sequência de 10 vídeos mostrando como que você ganharia 100 reais por dia. Lógico, juntando todos esses vídeos, você conseguiria colocar os 100 reais no bolso todos os dias. Obviamente, já é uma série que fez, acho que um ano e pouquinho que eu fiz. Os aplicativos mudaram. Tem uns aplicativos que já nem funcionam mais. Mas, na época que eu fiz, era um resultado extremamente positivo. Porque você juntava todos aqueles aplicativos e aquelas dicas e você conseguia. Você ganhava 10 de um, 15 de outro, 20 de um, 5 de outro. E no final, você conseguia fazer os 100 reais por dia. É basicamente isso que esse site te oferece. A outra forma também que é comum entre esses sites é você ganhar dinheiro indicando amigos, né? Que as pessoas vão se cadastrar nesse site usando o seu link de indicação. Então, aqui, para cada amigo que usar o meu código, eu vou ganhar 10% de todos os seus ganhos para a vida. Ou seja, tudo que ele fizer dentro desse site, 10% vem para mim de comissão só por ele ter usado o meu código. Isso aqui vale bastante. Se você tem muitas redes sociais, você pode fazer um vídeo bacana recomendando o site e as pessoas vão usar porque você está falando e só deles usarem e começar a fazer qualquer tarefa dentro do site, você já tem essa porcentagem de comissão. Então, assim, é interessante, é bacana que você participe do site, mas que você saiba que isso aqui não vai te deixar milionário. É simplesmente um extra, né? Literalmente uma renda extra para dentro do orçamento que você já tem se você já faz algumas outras coisas. Então, é um site que sim, eu posso recomendar só para você incluir com mais outros tipos de renda extra para você chegar no final do dia e falar bom, a minha meta de ganhar por dia seria vai, 20, 30, 50 reais e agora falta esse valorzinho que eu vou conseguir com esse site. É legal, é bacana que você faça. Mas do contrário, não pense que assim, do jeito que as pessoas estão divulgando, que ganhe muitos dólares respondendo pesquisas nesse site, tenha uma renda extra definitiva com esse site, não é bem assim, tá? Você pode sim ter algum valor extra no final do mês, no final do dia, da forma que você se programa, mas não é esse mar de rosas que as pessoas te oferecem. O site realmente é real, o site é confiável porque eu trabalho com inúmeras parcerias, né? De empresas grandes e é isso que faz ter credibilidade o site e é por isso que eu estou trazendo para vocês. Mas não pense que vocês vão ficar rico usando esse site. É só um extra mesmo caso você queira complementar a sua renda, beleza? Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like e como eu falei, se é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho